Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lu Marques e hoje eu estou aqui, olha, em frente à Prefeitura de São Paulo, só para filmar a decoração de Natal. Eu sei que esse vídeo deve estar atrasado, porque eu deveria ter vindo antes, mas estava tão lotado aqui no centro que eu não quis. E eu peguei uma gripe horrorosa, acabei não evitando vir em lugares que estavam muito cheios. Mas, né, eu estou aqui, não vim especialmente para fazer esse vídeo, mas eu vou ver algumas coisas, né, alguns preços de pessoas que me perguntaram sobre preço de joias, de dedeira de prata, que na verdade eu nem sabia o que era uma dedeira de prata. Tive que pesquisar e agora eu vou ver preço para responder. Eu sei, gente, que vocês às vezes me perguntam alguma coisa, eu demoro para responder, é verdade, porque eu demoro para vir e voltar nos lugares que eu fiz a filmagem. Mas, na medida do possível, eu respondo sim, tá bom? E, para quem não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, né, aproveita e me segue lá no Instagram, né, arroba lu.marques.188 Lá eu posto, né, fotos todo dia, fotos de São Paulo, né, fotos de passeio, fotos de tudo, né, porque eu sou uma fotógrafa amadora, né, eu saio pelo centro de São Paulo fotografando tudo o que eu encontro. Eu estou saindo aqui porque tem um casalzinho querendo tirar uma foto, não vou estragar a foto deles, né, gente. Ali em frente, ó, tem um pré-zépio lindíssimo, depois eu vou passar para lá, para vocês poderem ver. Eu vou filmar aqui o Papai Noel. Aqui, bom, vamos nos localizar, né, aqui eu estou em frente ao viaduto do Chá, ó, para lá, tá vendo, ó, tem aquele prédio bege, amarelo, sei lá o que, né, é o teatro municipal, aqui tem um shopping light, essas janelinhas vermelhas, né, ali em frente onde tem um relógio, era um antigo mapping, né, hoje é as Casas Bahia, e aqui, ó, em frente onde eu estou, é a Prefeitura de São Paulo. Olha que lindo, né? As crianças que passam aqui querem tirar foto, querem ver o Papai Noel e tudo mais. está cercado aqui, mas eu já vi criança pulando para a Prefeitura de tirar foto. Aí eu acho que ficou lindo, né? Ó, está vendo? Aqui a noite deve ser muito mais bonito, porque deve ter luzes e tudo mais, né? E tem um urso polar, um urso polar, pois é, tem, tem umas bolas, opa, nossa, quase caía de novo, né? Umas bolas, né, de Natal coloridas, mas assim, olha, está linda, né? Não podemos negar. E aí, ó, vamos filmar mais um pouco, e depois nós vamos passar para o outro lado, para a gente filmar o Présepio, tá? Deixa eu só passar a maioria dessas pessoas para poder ver se eu consigo isso, passar. Agora vamos ver se a gente consegue atravessar. Eu vou passar rapidinho, gente. Porque eu estou fora da faixa e tem carro vindo dos dois lados. Aí aqui desse lado, está vendo, ó? Aqui embaixo fica o Vale do Aniagabaú. Olha. Está vendo? Aqui é o Vale do Aniagabaú. E aqui é o Présepio. Nesse é um Présepio gigante que tem aqui. Deixa eu só ver aqui. Muita gente para aqui para tirar foto, né? Olha, ficou muito lindo. Está vendo, ó? Ah, desculpa aí, gente. Mas é isso, ó. O Présepio gigante, eu vou só tentar passar ele todinho. É que as pessoas vão tirar foto. Eu não quero estragar a foto. A foto delas. Vou passar aqui minhas, não vou para estragar a foto de vocês. Opa, ele também. Olha. Não está lindo esse Présepio? Os Três Reis Magos. Tem uns animaisinhos. Maria José, o Anjo ali do lado, ó. Está lindo. Lindo mesmo. Tá? E aqui, indo para esse lado, a gente vai para a Rua Direita. E depois, na continuação, reto na Rua Direita, a gente sai na Praça da Sé. Tá bom? Gente, é isso. Era só um videozinho bem pequenininho. É porque eu passei por aqui, achei tão lindo. Que eu falei, vou ter que registrar, né? Esses registros, gente. Olha o trânsito de São Paulo. Esses registros podem parecer uma bobagem, de repente, para alguém. Mas é importante porque a gente vai ver, ano a ano, né? Como que as coisas estão. Se desenvolvendo, se continua melhor, pior, igual, enfim, tá? Então, é isso, gente, ó. Para quem ficou até o final, muito, muito, muito obrigada. E até o próximo video. Tchau!